Bom dia, hoje é dia 12 de março de 2018. Hoje, como é uma segunda-feira, essa aula será pública. Dica 1701, essa seria a segunda aula do boleto, criando um componente. Você vai deixar de participar desse grupo privado, Marildo? É R$ 1 ao dia ou R$ 90 ao trimestre. E você vai ter um programa de boleto completo através da CBR. Vamos criar um novo projeto. Vamos criar isso como um componente. Vamos chamar ele de componente Amarildo. E ele vai estar dentro do curso RP Amarildo, que vai estar à disposição no Tortoise para os meus alunos. Vou botar ali um estilo. Ele já existe, uma data base. Vamos pegar a análise RP Amarildo. Primeira coisa que vamos fazer, vamos criar um novo folder. Vamos criar aqui boletos ACBR. Agora, aqui dentro do boleto ACBR, vamos criar um new, new window. Vai ser uma tela branca e vou dar um OK. Ele vai se chamar boleto ACBR e vou dar um OK. Vamos criar aqui uma tab. Vamos clicar no botão direito. Na primeira, vamos colocar sedente. Na segunda, vamos colocar conta. E na terceira, banco. Vocês viram aqui, eu criei uma para sedente, para conta e banco. Isso vai ser nossas configurações. Agora eu vou vir aqui no CREATION. Vou vir no EDT. E aqui eu vou botar o botão direito. E eu coloquei EDT excedente novo. Agora eu vou copiar isso aqui para vários. Então, depois de copiar, eu coloquei CNPJ, nome, CEP, número, bairro, cidade, UEP. Vamos para o outro guia que eu criei, sedente. Eu vou criar uma rádio, botão direito, Descript. O nome vai ser rádio, sedente, responsável, emissão. Responsável, emissão. Ele vai ser tipo vista. Vou entrar no content. Vou criar o primeiro, 0, cliente emit. Vai retornar 0. Agora eu vou fazer os outros. Banco emit, mais. 2, banco reemite. Retorna 2. 3, banco não reemite. Opção 3. Vamos entrar aqui em detalhes. Vamos botar aqui o número de colunas do AC4. Agora eu vou clicar em STYLE. Eu vou clicar aqui em OUTSIDE BORDER. Vamos colocar uma borda simples. Vou dar OK. Agora eu vou diminuir aqui. Diminuo aqui. E agora eu vou estender aqui. Aqui estão nossas opções. Eu não fiz com box. Porque tinha um item que se chama 0. O resultado em não com box começa a partir de 1. Outra coisa que eu também vou fazer aqui no STYLE. Aqui em CAPTURE. Eu vou botar aqui em Overlap. Aí ele ficou aqui responsável. Aqui eu tinha feito outro, que é o tipo de pessoa. Mas esse aqui a gente vai mudar de lugar. Vou botar aqui. Vou remover. E vamos botar aqui. Antes de digitar o CNPJ ou o CPF, eu vou dizer que tipo de pessoa. Eu coloquei aqui para entrar com o campo código do sedente. Eu fiz também um Rádio Bodo. Um layout modelo. Um KNAB 240. E um KNAB 400. Eu fiz um outro que é característica do título. Agora para clicar em conta. Eu já coloquei número de conta, dígito de conta, agência da conta e dígito da agência. E banco eu criei número do banco, KNAB e índice do ACBR. Vamos criar um outro aqui. E vamos botar aqui. Bancos. Seleciono. Agora eu posso criar uma conbox. Vou fazer a programação aqui. Eu coloquei as mesmas opções que estão aqui no realp do ACBR Monitor. Inclusive ele vai para esse índice ACBR com a mesma opção. Próximo. Banco. Aqui eu tenho a minha tela. E aqui tem os dados aqui. Depois algumas coisas a gente vai configurar. Ok? Na próxima aula a gente continua então. Isso pessoal. Gostou dessa aula? Dê seu like. Dê seu joinha. Isso aí. Até mais. Tchau. Fui.